Olá, meus caros. Bem-vindos novamente. Cara, de repente alguém aí deve estar se perguntando por que eu só estou aparecendo de boné recentemente. Bom, a explicação é simples. Meu transplante capilar chegou naquele estágio em que os fios que foram implantados junto com os folículos começaram a cair. Normal, parte do processo. Estava cabelo hoje, estava a hair line na moral. Só que agora está tudo torto, está tudo estranho. Tem cabelo em um lado e cabelo no outro. Está uma coisa muito feia. Eu ainda não posso cortar cabelo porque tem que respeitar aí um período de mais ou menos dois meses. Porque, óbvio, não posso cortar cabelo em cima do couro cabeludo ainda em recuperação, né? Então eu não quero aparecer o cabelo tudo estranho. Então vocês vão ver de boné por um tempo, cara. Os fios só vão começar a crescer de fato, mesmo, lá para o quarto mês para frente, tá? Leva um ano para o processo de transplante capilar ficar, mano, perfeito. Bom, mas a questão é o seguinte, rapaziada. Recebi um relato interessante de um brother que ele é inscrito no canal há bastante tempo. Aqui fica até a minha deixa, tá? Se vocês têm relato, cara, enviem lá para o meu e-mail, vou deixar na descrição. Relato bom, mano, a gente traz porque sempre dá para tirar uma lição disso. E esse brother que enviou esse relato para mim, o amigo dele, no caso, que é o cara do relato, mano, confiou ao nosso canal a missão de a gente tratar aqui esse assunto. Então peço respeito aí, peço, inclusive, as boas opiniões de vocês sobre o caso. Ele quer essa opinião nossa, então bora fazer a nossa comunidade, vale a pena. E é isso, rapaziada. Já deixei like aí para incentivar o algoritmo, ajudar o nosso canal a impulsionar esse material, porque é de alto valor, na minha opinião. E vambora. Ele começa assim, ó. Oi. Oi. Pode me estimar de Miguel. Nome fictício. Atualmente, eu tenho 29 anos. Estou mandando esse e-mail, pois quero compartilhar algo que vivi, que foi muito importante para a formação do meu caráter, e que, de certa forma, ainda me impacta até hoje. Normalmente, eu contaria essa história para alguns conhecidos meus, falaria de como me sinto, e estaria aberto a ouvir os conselhos deles. Mas sei que se eu contar essa história para eles, eu vou ter como resposta risos e zombarias, que vão perdurar por anos. Normal, cara. As pessoas, elas sempre falam assim, ah, nossa, você é tão fechado, você está depressivo, você não se abre com ninguém. Aí você quer se abrir, as pessoas não sabem como lidar com a situação, porque elas simplesmente não conseguem ter a profundidade de entender que dor é dor. Independente se ela parece boba para você, para o outro pode ser algo que está, mano, causando agonia na pessoa. São poucas as pessoas que conhecem essa história. Só os meus pais e irmãs, que estavam comigo e me deram apoio enquanto tudo acontecia. E três grandes amigos meus, que eu tenho plena confiança, sendo que um deles foi quem me sugeriu mandar meu depoimento para esse canal, dizendo que era uma boa opção para mim, que queria, de alguma forma, ter ampla gama de opiniões ao meu dispor, sem ter que me expor. Passei três semanas, nossa, vendo seus vídeos, para ter certeza de que você não é um maluco do Campari. Aqui eu achei engraçado. E estou convencido de que você é racional e equilibrado, ao menos na forma como você conduz seu canal. Bem, aqui vai a minha história. Cara, antes da gente iniciar, eu acho isso aqui muito da hora, mano. Obrigado, velho, por você ter tomado a decisão de, pelo menos, olhar o canal, sabe? E tirar a sua própria conclusão antes de simplesmente julgar o teor das capas ou dos títulos, porque a gente que trabalha com o YouTube trabalha com um pouco de sensacionalismo para chamar a atenção, mas o importante é o conteúdo, e você fez isso, mano. Parabéns. Quando eu morava com meus pais, tinha uma garota que morava na mesma rua que eu. Vou chamá-la de Bianca. Nós tínhamos a mesma idade e éramos melhores amigos desde antes do pré-escolar. Nossa, velho. Inclusive, nosso primeiro dia no pré, entramos de mãos dadas por ambos estarmos muito nervosos. Eu fico imaginando eles dois, sabe? Pirra aí, sabe? Antes da primeira série ali, de repente alfa, ou qualquer coisa assim, alfabetização. Eles ali, sabe? Pique de título e entrando de mão dada com lancheirinha assim, mano. Tempo de ouro, cara. Isso passa tão rápido. Eu e a Bianca éramos inseparáveis. Tínhamos exatamente os mesmos gostos, nossas opiniões eram muito parecidas e nunca brigávamos. Bianca sempre foi linda, a garota mais bonita da sala. Além de também ser a mais inteligente e carismática, enquanto eu, eu me sentia o sidekick, que é basicamente o coadjuvante dela. Mas isso não me incomodava, já que ela mostrava respeito e admiração pelas minhas ideias e opiniões, mesmo quando discordávamos. Aqui a gente já vê que de repente rolava ali uma situação de idealização. Ele era apaixonado pela menina, eles eram assim, muito colados, sabe? De repente ele projetava nela a imagem da menina perfeita, que estava com ele em todos os momentos, sabe? Era tipo assim, a alma gêmea. Sabe aquilo que a gente fala sobre o mito da alma gêmea, que inclusive é muito bem relatado logo no início do The Rational Male, do Rolo Tomasi? Pois bem, então. Ele estava projetando nessa menina a imagem da perfeição, da sua alma gêmea. Isso é perigoso, cara, porque quando a decepção vem, ela vem mil vezes mais forte do que se fosse uma garota que você não vê como perfeita. Apesar de eu sempre ter sido tímido na infância, por ela eu aprendi a me impor. Porque por ela ser a estrela da sala, ela era muito invejada por outras meninas que falavam mal dela pelas costas. E eu comecei a criar coragem para enfrentar elas e defender a Bianca. Bom, aqui errado, mano. Eu sei que você era criança, obviamente, adolescente, isso não se faz, tá? A não ser que seja uma situação de humilhação, algo terrível, mas uma questão de meninas ali, sabe, picuinhas de sala, as pessoas têm que aprender a se impor e a resolverem seus B.O.s. Casos piores, mano, diretoria, professora e tal, mas nunca se faz esse tipo de coisa. A não ser que seja uma situação realmente complicada, tá? Mas enfim, eu entrei do teu lado. Acho que depois de escrever tudo isso, já deve ter ficado óbvio que eu era muito apaixonado pela Bianca. Sim. E queria casar e ficar com ela pra sempre. Algo que a própria Bianca alimentava. ao dizer com um cara sério que queria casar comigo, ficando brava quando eu dizia que não acreditava nela. Além de sentir ciúmes quando outras meninas tinham minha atenção. Cara, fica muito óbvio que você era muito apaixonado porque você... Tudo era idealização, né? Ela era a mais linda da sala, ela era a mais carismática, era a estrela. Não, cara, você via ela assim. De repente, outro cara não via ela assim. Mas eu entendo porque eu passei exatamente por isso, mano. E ao contrário de você, eu fiquei apaixonadaço na minha época de ensino médio por uma menina e isso levou mais de 10 anos da minha vida, mano. Pra você ver o peso que é esse negócio de idealização, isso é terrível, cara. Terrível. Mas tudo mudou quando fizemos 14 anos. É, dessa idade é crítica. Começa ali, adolescência, testosterona, né? No seu caso, né? Romônios da parte dela também. Ela ainda tinha dotes muito pouco desenvolvidos, né? Atributos, né? Teta, bunda, essas coisas. O que fazia com que os garotos preferissem as outras garotas. Mas na época da oitava série, ela sofreu um surto de crescimento, tanto de altura quanto dos seus dotes. Ao ponto de que, ao pegar uma foto dela do começo do ano e outra dela no final do ano, as pessoas diriam que as duas fotos tinham pelo menos 3 anos de diferença. Mano, eu já vi um menino assim na academia uma vez, mano. Entrando na academia numa época, tinha uma menina lá que ela tinha um certo corpo. Então chegou, tipo, 6, 7 meses depois a menina tinha dado uma esticada assim, mano. Eu achei aquilo absurdo. Isso é questão hormonal, velho. Essa fase, assim, pós-puberdade ali, início-puberdade pós é um negócio que, mano, as pessoas passam por mudanças drásticas. É verdade. As consequências disso começaram a aparecer no começo do primeiro ano do ensino médio, com ela chamando a atenção de todos os garotos, digo isso sem exagero, incluindo os bonitões e ricos do terceiro ano. Ricos porque era colégio particular, de classe média, alta, de repente. Com quem ela começou a passar cada vez mais tempo, ao passo que começou a passar cada vez menos tempo comigo. Complicado, hein, mano? Eu tentei me enturmar com o novo grupo dela, mas tanto eles quanto ela se mostravam incomodados com a minha presença, ao ponto dela me dizer para deixá-la em paz, coisa que eu fiz com muito pesar e mágoa. Ó, antes da gente continuar daqui, olha que interessante, ele estava tentando se adequar ao mundo dela. Muitas pessoas costumam falar que isso é machismo, o que a gente costuma falar, que a frame da situação perfeita para um relacionamento é, o cara tem um estilo de vida interessante, o cara, ele é o papel principal na sua vida em si, no caso, né? E isso vai ser, vai fazer com que ele seja uma pessoa muito mais interessante para uma garota, no qual ela vai querer participar do mundo dele. Aqui no caso, você vê uma situação onde a menina estava se desenvolvendo fisicamente porque faz parte, é hormônios e tudo mais. Estava começando a ter a atenção de todo mundo, então o cara estava tentando fazer o quê? Estava tentando ali cercar a menina para garantir que aquilo que eles viveram na infância não se esvaísse assim, sabe? Não quis aceitar, por exemplo, as mudanças. Ele não é bem aceitar, mas ele viu a coisa começar a mudar e tentou meio que tapar o buraco, mas o buraco era pequeno e a represa era gigante. É óbvio que não ia segurar. E normal, nessa idade, as pessoas costumam não ter inteligência emocional para ele dar com atenção, para ele dar com essas cargas emocionais. No caso, a carga emocional da menina foi a atenção que ela nunca teve em excesso, até porque também, né? Anos a fio com o menino ali e tal. Que bom que pelo menos ele aceitou o fato do que estava acontecendo e aceitou, né? Mesmo sentindo esse profundo incômodo, né? É... Se colocar no seu lugar e, mano, vida que segue, beleza. A partir daí, paramos de nos falar e a Bianca começou a usar roupas cada vez mais provocantes e mudar o comportamento dela. Lembro que uma vez que já no final do primeiro ano eu passei pelo lado dela e ouvi ela dizer rindo a toda orgulhosa que dois dos caras que ela andava caíram na porrada por ela e quase rolou facada foi aí que eu vi que aquela já não era a menina pela qual eu me apaixonei. Cara, é... Não, é a mesma. A única diferença é que ela agora começou a receber atenção e começou a lidar com carga emocional e começou a agir como ela agiria mesmo, de repente, um pouco mais jovem se ela tivesse esse mesmo cenário, tá? Não estou falando do caráter dela, falo da sua capacidade de lidar com certas atitudes e situações. Nossas famílias sempre foram amigas mas vendo como a Bianca já não queria me ver e como isso me deixava pra baixo ficou um clima estranho entre nossos pais mas nada que os fizessem brigar pô, pelo amor de Deus também brigar com casa adolescente é complicado, né mano? Mas nem tudo foi ruim porque com esses acontecimentos eu tive que aprender a me enturmar e socializar o que me levou a ter amizades que duram até hoje deixei de ser o sidekick pra virar o herói da minha história comecei a me alimentar melhor graças a dicas na internet e a caminhar o que me fez deixar de ser o gordinho e começar a chamar alguma atenção das garotas embora não muita isso me fez finalmente perder o bebê pô, mas você não perdeu o bebê com ela não, mano? vocês eram namoradinhos diziam que queriam casar ela dizia que queria casar com você e tu nunca deu um beijo nela? estranho isso me fez perder o bebê com quase 17 anos como podem ver eu realmente precisava focar em mim como vocês mesmo dizem depois de me formar eu trabalhei pra pagar a facul já que não era boy consegui me formar e trabalhar na profissão que eu tanto queria e hoje tô muito bem obrigado que bom, mano tendo encontrado um equilíbrio com a ajuda do budismo enquanto a Bianca bem pelo resto do ensino médio ela vivia ficando com vários caras diferentes vulgo carrossel, né? e com isso ganhou fama de vá espaço dia pois é após se formar mudou de cidade para morar com a tia e trabalhar na loja de roupas da mesma no caso na loja da tia para poder pagar a faculdade de direito dela mas no meio do primeiro ano de faculdade ela largou o trabalho e foi morar com o namorado que era gerente de hotel já começamos a ver aqui aquela escalada social e ele ficou pagando a faculdade dela sendo que quando isso rolou fazia só 4 meses que eles tinham se conhecido é, mano tem cara que simplesmente nasceu para ser pagador de boletos de mulher tem cara que nasceu para ser aquele cara que troca seu dinheiro por uma esposinha troféu ou namoradinha troféu para ficar exibindo para os amigos a namoradinha gata se ela é buita como você mesmo diz tem cara que se sujeita a isso mas é aquela coisa uma hora essa conta vai ter que ser paga e pagou a conta quitou vou embora é só aparecer um cara melhor mais tarde ela o traiu com um aluno da faculdade que era meio que o fornecedor de dorgas do lugar e de quebra passou a usar também começou a usar os ilícitos normal o carrossel quando ele vem as vezes ele não vem sozinho geralmente muitas vezes dependendo do cenário ele nunca vem sozinho o namorado perdoou ela sabe aquele papo de betinho emocionado pagador de boleto que mano codependente emocional de mulher esse é um deles e os dois continuaram juntos com ele continuando a pagar a facul dela o namoro dele só foi terminar quando ela foi fazer estágio em um escritório de advocacia lá ela largou ele e ficou com o chefão do lugar aquela clássica ideia da hipergamia só que eu não vou nem dizer que isso aqui é hipergamia isso aqui é malcaratismo total hipergamia é uma tendência natural agora oportunismo não é hipergamia é malcaratismo mesmo isso aqui é oportunismo ela acabou nunca exercendo o ofício pois foi morar com o chefe e virou madame ela engravidou mas teve uma acabou perdendo espontaneamente o bebê no sexto mês de gestação provavelmente por conta das dorgas que ainda usava provável e o problema foi tão sério que ela já não pode engravidar mais após essa situação o cara separou dela mas ela não ficou na mão pois ganhou uma grana boa na separação talvez porque o cara ficou com uma com a consciência pesada é talvez sim talvez ela de repente meteu um processo aí de união estável não sabemos tá mas não descarto que o cara às vezes quis de fato dar uma grana pra ela como eu sei isso tudo sobre a vida da Bianca mesmo depois de ela ter deixado a cidade simples após os tempos de estranheza que mencionei nossas mães voltaram a ser amigas e a mãe dela contava tudo pra minha mãe que passava pra mim e minhas irmãs minha mãe dizia que essas conversas eram como uma sessão de terapia pra mãe da Bianca que vivia estressada por causa das ações da única filha dela filha única fazendo merda assim putz sem falar que eu também cheguei a conversar com a Bianca pelo Skype hum a pedido da mãe dela nessas conversas a Bianca contou a versão dela dos fatos onde ela é a vítima uma pobre ingênua garota que foi usada por todos bom aqui duas coisas eu queria apontar antes da gente prosseguir pro restante do relato primeiro cara não você não devia ter se conectado com ela a pedido da mãe dela eu sei que você de repente deva ter aí consideração pela mãe pelos familiares que nada tem a ver com o que aconteceu entre vocês mas pelo seu bem emocional pra não dar gatilho você não despertar velhas emoções sabe sentimentos talvez esquecidos né a gente também não sabe se você ainda gosta da mina se ainda alimenta a esperança por esse seu bem você não deveria ter aceitado de forma alguma e segundo aqui que esse tipo de garota que é inconsequente que é irresponsável que pô tá se drogando quando tem um filho a caminho que se permite entrar nesse tipo de mundo que usa de oportunismo pra enganar um cara subir nas costas deles depois cair nas costas de outro maior esse tipo de perfil de garota nunca assume responsabilidade é sempre Deus e o mundo o culpado tá muita sonha nesse patamar aí sabe só ficam com caras errados aí quando a conta chega a culpa é de Deus e o mundo menos dela então só queria pontuar isso aqui ela também disse que queria voltar no tempo pra nossa infância e começo da adolescência onde éramos só eu e ela apesar de continuar sendo uma linda mulher de olhos azuis longos cabelos negros pele branca e um corpo que causa inveja em 95% das mulheres eu não vejo mais nenhum brilho no olhar dela é mano isso aqui sabe o que é é vazio vazio emocional sabe falta de propósito na vida o que eu vi foi uma mulher tentando desesperadamente resgatar o amor puro que eu tinha por ela na infância pra tentar tapar o vazio que ela sente sim vazio mas ela não tá tentando resgatar o seu amor necessariamente pra tapar o vazio o que ela quer é te usar de backup pra tapar o vazio e até mesmo pra poder se restabelecer sentimentalmente pra depois continuar fazendo as cagadas que ela fez no final das contas meu irmão ela não se importa com você eu não tô falando que ela nunca se importou de repente ela se importou sim com você quando você era uma criança adolescente ali no começo ali pré-adolescência mais especificamente falando mas ela não se importa nem um pouco com você porque se ela tivesse fértil plenamente saudável sentimentalmente e fisicamente também afinal de contas ela não pode engravidar ela estaria com a corda toda com aquele chefão lá que sabe do escritório de advocacia e mano estaria vivendo a vida de madame dela de repente usando seus ilícitos aí adoidado indo pra lugares badalados e mano ela nunca nem lembrar de você eu sei que dói falar isso mas eu sei porque isso acontece tá a gente fica idealizando uma garota e na verdade ela tá fazendo outra coisa da vida dela tá em outro planeta e você tá pensando nela e não tá nem aí pra você passei por isso fica tranquilo não falo isso pra te magoar não falo isso porque é verdade eu acho que todo homem devia entender isso ela queria me ver pra nos reconectarmos mentira e mesmo abalado eu disse não que bom talvez se eu ainda fosse cristão eu aceitasse mas agora eu sigo o budismo e acredito na lei do karma amém budismo eu não sei se budismo fala amém mas que bom que você não aceitou por causa do budismo mesmo assim se eu disser que não existem dúvidas no meu coração eu estaria mentindo sim porque você começou com ela pelo skype e isso ajudou a despertar gatilhos que você não deveria ter dado brecha mas eu entendo isso aí não vou te crucificar por isso porque nós somos humanos e cara a gente às vezes não consegue dominar certos impulsos ainda mais quando é algo que tem tanta importância sentimental pra você eu fico me perguntando se deveria ajudá-la a procurar ajuda profissional mesmo quando ficar perto dela me desperta memórias e sentimentos ruins mano uma conversa rápida aquela coisa assim de mensagem tipo assim ó irmão eu entendo o seu lado aí e tal pô cara o conselho de uma pessoa que ainda tem algum pingo de consideração pra você procura ajuda psicológica você não vai sabe tem um desfecho muito bom na sua vida se você não procurar considerar isso agora acabou irmão agora você fazer isso pessoalmente se conectar mano evita tá ligado evita essa mina não é pra você ela já errou o bastante pra te provar que ela não merece nada de você mas enfim acabou aqui rapaz ele falou assim obrigado por terem me escutado até aqui me desculpem por não dar mais detalhes mas aqui eu estou tomando muito cuidado pra que ninguém conhecido me identifique e desculpe a você meu amigo por te fazer de mensageiro por não querer divulgar o meu e-mail para estranhos o que a gente vê total mano na prática o que acontece com o cara que ele vive num mundo encantado da uniquite que nem diz o Rollo Tomás a única a mulher da minha vida o meu encanto a prometida eu não falo isso não é pra zoar com a cara do mano porque eu passei por isso também aqui tem lugar de fala irmão aqui tem lugar de fala de brincadeira espero que isso aqui sirva de lição pra vocês claro não vou dizer que você fale pro teu sobrinho de 11 anos pro teu primo de 11 anos que ele tem essa mentalidade que a gente tem óbvio são pré-adolescentes ou crianças mas cara é o seguinte se você já tem aí 15, 16 anos adolescente já é burrinho velho já pode aí pensar com a própria cabeça pelo amor de Deus até certo ponto óbvio mano não fica aí preso em uniquite sabe na sua alma gêmea isso não existe cara eu sei porque eu passei por isso e na época eu vi a menina como a minha alma gêmea só que ela não sabia isso não existe mano tá fique longe desse tipo de pensamento entenda ela é imperfeita se ela tiver uma tendência a mau caratismo a desvio de conduta sabe colocar aí comportamentos duvidosos ela vai e você vai se frustrar porque ela vai destroçar na base da marretada todos os seus sonhos e idealizações que você fez sobre ela e isso pode ser extremamente traumatizante pra você vai te traumatizar então cara não fique alimentando esperanças por outras pessoas até porque você só tem controle sobre a tua vida e muito mal assim muito mal imagina você querer controlar a sua vida tendo outras pessoas tendo parte nesse resultado projetar na tua felicidade as ações do outro isso é extremamente perigoso problemático tá mas meus caros espero que esse relato tenha trazido uma abolição pra vocês por hoje é só fiquem todos na mais perfeita ordem tudo na mais santa paz já dizem um pouquinho e o nosso eterno poeta Vinicius de Moraes fui